Que essa filmagem que nós estamos fazendo aqui Não vai ser exibida na televisão E digo porquê Satélite direcionado sobre suas cabeças Atingem todas as raças, matam sua essência Surge a sua alma, vede toda a transparência Boa noite Satélite direcionado sobre suas cabeças Atingem todas as raças, matam sua essência Surge a sua alma, vede toda a transparência Boa noite Tecla Power, sentem-se, fique à vontade Aperta a tecla Zap, se prepare para uma longa viagem De todas as brigadas, distribuindo imagens Desde alimento, luxúria e pura sacanagem Mó viagem, vou esculachar na porra dessa base Na mente do leigo, televisão produz lavagem Não sabem o que fazem, não sabem como agem Se a moda é ser malandro, ele vira malandragem Dá um tempo, prefiro vento na minha cara Se envenenar com consumismo Porno chanchada, telespectador Motivo de piada Queria que todas as casas não tivessem salas Satélite direcionado sobre suas cabeças Atingem todas as raças, matam sua essência Surge a sua alma, vede toda a transparência Uma boa noite Satélite direcionado sobre suas cabeças Atingem todas as raças, matam sua essência Surge a sua alma, vede toda a transparência Uma boa noite As cabeças vão pensar e também fluir Vai atingir a grande maioria com isso aqui Satélite direcionado sobre suas cabeças Atingem todas as raças, matam sua essência Surge a sua alma, vede toda a transparência Uma boa noite Satélite direcionado sobre suas cabeças Atingem todas as raças, matam sua essência Surge a sua alma, vede toda a transparência Uma boa noite